Sou brasileira, sou guerreira, lutadora de licença, por natureza, não tirem nossos direitos. Somos gente, temos fortes e valentes, ou camisa, vem pra rua, sem querer sem vacilar. Vem pra rua, sem querer sem vacilar. Vem pra rua, vem pra rua. Vem pra rua, vem pra rua. Não tirem nossos direitos Somos gente Somos fortes e valentes Oh, grandeza Vem pra rua Vem pra rua Vem beber sem vacilar Vem pra rua Vem beber sem vacilar Vem pra rua Vem beber sem vacilar Sou mulher, sou brasileira Sou guerreira Lutadora de na frente Oh, natureza Não tirem nossos direitos Somos gente Somos fortes e valentes Oh, grandeza Vem pra rua Vem beber sem vacilar Vem pra rua Vem beber sem vacilar Vem pra rua Vem beber sem vacilar Vem pra rua Vem beber sem vacilar